Ataque outra vez o Barcelona, Lewandowski passa pelo guarda-redes e faz golo, mesmo com pouco ângulo. Estava a dizer que Lewandowski ainda não tinha marcado pelo Barça, os adeptos aguardavam pelo primeiro golo do ponta-dlança polaco ex-Bayern de Munique e no único jogo da pré-época em Camp Nou, e está, bastaram 3 minutos menos, aliás, Luís Catarino, para ver já Lewandowski em ação.